A sexta-feira, 14 de agosto de 2020, é um dia para não ser esquecido. Pela primeira vez na história, um ministro do Supremo Tribunal Federal se reuniu com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Gilmar Mendes foi a figura central do encontro virtual organizado pelo MST para discutir o enfrentamento à pandemia, e reuniu mais de 700 personalidades, entre parlamentares, juristas e centrais sindicais. Em fala emocionada, o ministro definiu a desigualdade social brasileira como um motivo de vergonha e constrangimento. Ele evitou críticas diretas a Jair Bolsonaro, mas defendeu o SUS e as medidas baseadas na ciência para o enfrentamento da Covid-19. Enfatizamos sempre a necessidade de que todos nós nos pautássemos por uma medicina calcada em evidências. Que nós nos orientássemos e fortalecêssemos as posições de governadores, de prefeitos que defendessem a aplicação das orientações da OMS. Gilmar Mendes relembrou também decisões do STF durante a crise, como a que definiu que o poder do presidente da república não retirava competência de estados e municípios. De acordo com o ministro, um pacto entre os poderes poderia ter evitado as mais de 100 mil mortes no país. O ideal é que tivesse havido um congraçamento e um esforço que é sinalizado, inclusive, pela Constituição, nesse federalismo cooperativo. Mas isso não ocorreu já com mais de 110 mil mortos. É um campeonato macabro que ninguém pode querer ganhar. Mas eu tenho a impressão de que não fora a atividade do tribunal, essa atividade cautelosa, pautada pelo princípio da proporcionalidade, muito provavelmente nós estaríamos enfrentando um quadro de maior gravidade. Em sua fala, o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, foi mais enfático na crítica à forma como o governo federal vem gerindo a crise. O Brasil vive a sua pior crise de toda a história, porque aglutinou, no mesmo período, uma crise econômica, que se transformou em crise social, uma crise política, depois que eles deram o golpe na Dilma sem motivo, uma crise ambiental, por todas as agressões que o capital vem fazendo contra os bens da natureza. E agora, estamos também enfrentando uma crise de saúde pública, com mais de 110 mil brasileiros mortos. É como se a bomba de Hiroshima tivesse caído sobre nós. A liderança do MST não deixou de citar também o despejo arbitrário do acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, que foi finalizado horas antes do encontro. Stedley criticou duramente a postura do governador Romeu Zema, do Partido Novo, em permitir a ação em plena pandemia. O governador de Minas Gerais, seu Zema, que só pensa em dinheiro, não teve a mínima sensibilidade social, e hoje, durante todo o dia, botou 300 soldados, agredir 450 famílias lá no sul de Minas, colocando em risco a vida dos soldados e a vida das nossas famílias. Já que Minas Gerais, inclusive, é um dos estados mais atingidos pela pandemia. E por isso somos contra, frontalmente, qualquer ação de despejo contra nós, contra ocupações urbanas, e que se busque saídas para esses conflitos. Conflitos sociais são, da natureza da sociedade capitalista, desigual. Inaugurada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, a reunião dessa sexta também contou com a participação do jurista Celso Antônio Bandeira de Melo e de quatro governadores, todos do Nordeste. Também acompanharam parlamentares, líderes religiosos, juristas e representantes de partidos e movimentos populares. Essa pandemia pode nos dar dois caminhos. Um é deixar mais agudo o projeto da morte, do egoísmo, o projeto da destruição do meio ambiente, do racismo, do machismo. No outro, é recuperar as lutas históricas do povo brasileiro pelos direitos sociais, pelos direitos trabalhistas, pelo direito previdenciário, por uma sociedade mais igualitária e mais justa. Em todo o Brasil, 450 mil famílias assentadas estão ligadas ao MST em cerca de 88 mil hectares de terra. Desde o início da pandemia, as ações de solidariedade do movimento já doaram mais de 2.800 toneladas de alimentos. Nós temos obrigação, nós que estamos aqui com as responsabilidades sociais que temos, de discutir um outro projeto para o Brasil. Um outro projeto que tire a nossa economia da crise, que resolva os problemas fundamentais do nosso povo. Quais são os problemas fundamentais do nosso povo? Trabalho, renda, escola, moradia, terra e alimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.